Salve, salve galera! Aqui é o cobra do canal The Hunter Headshot Brasil. Sejam todos bem-vindos! Galera, hoje nós estamos aqui na reserva Valdesbois e vamos dar continuidade a série Caçando com o Cobra. Lembrando que o jogo está disponível na Steam e pode ser baixado gratuitamente, ok? Aqui nesta reserva nós poderemos encontrar a Corsa, o Urso Pardo, o Coelho Europeu, a Raposa Vermelha, o Veado Vermelho e o Ibex dos Alpes. E por falar em Ibex dos Alpes, como vocês sabem, eu estou participando do evento Festa de Verão, disponível no site do The Hunter. E eu tenho a missão ativa lá, como objetivo abater um Ibex dos Alpes pesando mais de 100 kg. Então, essa é a proposta aí da Caçada de hoje, galera, beleza? A gente vai adentrar aqui na mata e assim que localizarmos o animal, a gente retorna aí para tentar o abate. Portanto, não saia daí, que eu volto já, já. Voltando aqui, rapaziada. A questão aqui é a seguinte, galera, a gente está se aproximando aqui desse paredão. Eu acredito que seja possível instalar um rapel aqui para subir aí para essa parte de cima da montanha. Então, estou só retornando aqui para a gente tentar isso junto. Já estou com a corda de rapel aqui na mochila. Beleza, é possível então. A gente vai instalar esse equipamento aqui e tentar aí a escalada. Eu ainda não tive a oportunidade de caçar aqui nessa parte do mapa. Então, é o primeiro rapel que eu coloco aqui nesta região. Não, segura, segura. Ai, 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 ai. Aí, galera. Segura, segura. Segura mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí sim, aí sim, galera. Já dá para escutar o barulho do Z-Backs aí, hein. Não deu tempo aí de efetuar o registro, mas acho que veio aqui desse lado. Então, galera, além do nosso arco composto parque piton, a gente está trazendo aí para tentar abater o Z-Backs, o nosso rifle Magnum 7mm. Eu vou dar continuidade aqui na caçada e dentro em breve a gente retorna aí para tentar o abate, ok? Não saia daí. Eu volto já já. Voltando aqui, galera, rapidamente. Só para mostrar para vocês aí, essa espécie nova, ó, que foi incluída aí há pouco tempo no The Hunter, que é o Logopo de Branco. Não sei se é bem essa a pronúncia, mas achei bem interessante. Para falar a verdade, não sei nem se é possível abater esse animal com arco, como é que está funcionando a licença para esse animal. Vou tentar localizar ele aqui. Novamente. Ele é muito pequeno. Olha só aqui na frente, galera. Ele é muito pequeno. É bem difícil de a gente visualizar. Olha aí. Ok. Disparo efetuado. O animal aí é batido. Não tivemos nenhuma mensagem de restrição, ou seja, é possível, sim, efetuar o abate. Estranciar um pouquinho aqui para a gente verificar ele melhor. É o estilo de vida desse animal aqui, nessa região. É... Me lembra muito uma perdiz. É bem interessante. Ou seja, a gente está caminhando aqui nesse descampado aqui, de repente, esse animal levanta voo na frente, assim, é bem interessante, de repente, fazer uma caça desse animal aqui, com uma doze espalha-chumbo e com o cachorro. Vou trazer a Júlio. Vou tentar uma caçada aqui nessa região específica desse animal. Coloquem na descrição aí do vídeo se seria interessante, se vocês gostariam de ver uma caçada desse tipo. Ok? Deixa eu registrar aqui esse animal rapidamente. Tá aí, pesando 5kg, é um macho, gerando um score de 546 pontos. Legal. Foi o meu primeiro que eu efetuei o abate. Vou registrar aqui. Certo, galera? A gente vai continuar aqui, seguindo atrás do Ibex. Está bem difícil de encontrar esse animal. Aqui nesta região. Assim que a gente tiver a sorte, a gente retorna aí para tentar o abate. Não saia daí. Eu volto já já. Voltando aqui, galera. Agora, registramos aí o Ibex dos Alpes já entrando em fuga. A gente vai tentar esse abate aí, pessoal. Primeiro disparo. Ok. Na verdade, nem sei se esse segundo disparo foi efetivo. A gente vai dar um ligeirão ali. Eu acho que só pegou o primeiro tiro. Vamos dar um confere ali, porque ele já caiu. E torcer aí, para que seja um Ibex aí pesando mais de 100kg, né, galera? Para... Para ter êxito no nosso objetivo. Beleza, galera. Ibex dos Alpes pesando 101kg, um macho. Como eu disse, ele foi atingido na corrida ali, ó. Um único disparo. Gerando um score de 175 pontos. Bom. Maravilha. Objetivo concluído. A gente vai efetuar aqui esse registro. Ok. Registro efetuado. Missão concluída. De qualquer forma, galera. Afim de tornar esse vídeo aí um pouco mais interessante. A gente vai dar sequência aí. Na caçada. Tentar localizar, de repente, um veado vermelho. Um urso. E assim que possível, a gente retorna aí. Para mais um abate. Não saia daí. Eu volto já já. Voltando aqui, galera. Contato visual aí com o urso pardo. A gente vai tentar se posicionar melhor aqui para tentar efetuar um disparo. Vou deitar aqui para evitar desse animal entrar em fuga. Ok. Espalho efetuado. Ok. Ainda assim, o animal entrou em fuga. Porém, já no segundo disparo, a gente já conseguiu deitar ele ali no meio do rio. Como vocês podem ver aí. Ok. A gente vai dar um ligeirão ali para efetuar esse registro. Ok. 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 Beleza. Tava com medo que a gente não conseguisse chegar até aqui. Ok. 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 Então, pessoal, vamos efetuar aqui esse registro. Pesando 403 quilos, um macho. O primeiro disparo aí na distância de 94 metros. Atingido na homoplata com a mão esquerda. Ok. Homoplata com a mão esquerda. E o segundo tiro aí. Já na... Já em fuga. Acertamos o intestino dele. Foi o que fez ele deitar ali na hora. Gerou uma score de 26.260 pontos. Abaixar aqui. Ok, galera. Esse vídeo está ficando um pouco grande. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like. Se possível, compartilhe com seus amigos. Comente na descrição e se inscreva no canal. Lembrando que a sua avaliação é o que me motiva a trazer muito mais vídeos de The Hunter para o canal. Eu vou verificar se foi realmente concluída a missão do Ibex dos Alpes. E se realmente a missão fechou. Se deu ok lá. Eu vou trazer aqui o troféu para vocês no final desse vídeo. Então, fiquem ligados. E um forte abraço a todos. E até o próximo vídeo. Valeu!